Puxa, puxa, puxa. Isso. Aí a próxima você pode parar, se quiser. É só quatro que eu pedi. Boa. Eita, os caras são fominhas, viu? Era só quatro, gente. Dois para o lado, dois para o outro. Vamos. Boa. Boa, Guilherme. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Puxa. Puxa, puxa. Isso. Vamos, isso. É só quatro. Aí, se você saiu lá fora, pode sair para os outros. Sai para os outros, sai para os outros. Sai. Entra outros. É só quatro, gente. Pode puxar. Vamos, José, vamos. Puxa. Vamos, Tarasson. Puxa de novo. Vamos, vamos. Puxa, puxa. Vai, vai, vai. Vamos, Tarasson. Agora é tu. Faz dez para mim, Tarasson. Faz dez, faz dez. Vai, três. Quatro. Cinco. Seis. Pode deixar, ele está fazendo para mim. Pode ir, pode ir. Ele está lá na ponta. Pode ir. Como é isso? Olha aqui, atrás também. Não, cai. Acabou, Tietchan. Vou atrás dele. Esse é o último exercício. Se quiser fazer mais um, pode ir, ué. Pode ir, mano. Ei, Romano. Esse sem a boca ali. É? Chuteiro. É? Tem rasgado, senhor. Aí. Ah, não. Vocês podem morrer lá, isso. Já pode morrer lá. É do Tiago. É, Matheus? É do Tiago mesmo tem aí, então. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos no morrer...